Ele é cirurgião dentista especializado em harmonização orofacial. É o doutor Emerson Albuquerque que já esteve aqui. Oi, doutor Emerson, tudo bem? Tudo bem, Regina. Boa tarde. Quero agradecer a todos vocês do programa Mulheres, em especial o pessoal de casa. Estou aqui para tirar todas as dúvidas sobre a gente de contato, não é? Muito obrigado. O prazer é todo nosso em recebê-lo. Obrigada, aliás, por separar um espaço na sua agenda para conversar conosco. Doutor Emerson. Prazer todo meu. Doutor Emerson, algumas pessoas ficam esquisitas quando mexem nos dentes. Outras ficam muito bem. Como dosar? Como resolver essa equação? É muito importante, Regina, quando a gente, qualquer tratamento que envolve face, a gente tem um criterioso planejamento, não é? Os dentes, a face, ela delimita a posição dos dentes. Um exemplo, o canto do olho, tá vendo? O canto do olho, ele dá o canino, então ele tem a altura do canino. Então tem todo um estudo, não é? De proporção, a proporção divina, isso é bem antigo, surgiu na Grécia, antiga. Tudo que a gente vê ao olho e tem uma, que é atrativo, é porque tem esse cálculo matemático da proporção áurea. E o bacana é você saber que esse estudo aí, ele é fundamental pra que não só fique bonito aos olhos, mas também a gente não pode esquecer do lado funcional, né? Porque a saúde começa na boca, através da trituração, de você quebrar os alimentos. Doutor, então assim, não é o que eu quero, é o que vai harmonizar com todo o meu rosto. Exatamente. Um outro fator também, além de você ter esse cálculo matemático, essa proporção, os dentes, eles também têm essa proporção, do incisivo central ao incisivo lateral e o canino. Além disso, você tem todo um encaixe de mordida, pra que você consiga, através dos incisivos, puxar o alimento, triturar, moer, deglutir e começar a partir daí o processo de digestão. Seria basicamente assim, Regina. Muito interessante. Vamos aos mitos e verdades, doutor Emerson Buquerque? Então vamos lá. Doutor Emerson, é mito ou verdade que quem tem bruxismo não pode colocar lentes de contato dental? Muito bacana, Regina, você falar sobre esse tema, porque os pacientes, na realidade, quando eles desgastam os dentes, potencializa o bruxismo. Então quer dizer que é mito, na realidade seria o oposto a isso aí. Se eu tenho a anatomia dos dentes, se eu tenho esse desenho bonito dos dentes, isso trava esses movimentos involuntários. Então é muito importante falar pro pessoal de casa que o sorriso, os dentes precisam ter uma manutenção. Uma manutenção que eu digo é o quê? É o paciente procurar regularmente, no caso profissional, pra avaliar, e ele também tá fazendo uma alta análise pra saber se ele tá realmente acordando com essa musculatura dolorida, se ele sente uma certa sensibilidade, se ele percebeu alguma fratura em algum dos dentes, né? Então tem toda essa correlação, lógico, à medida que ele vai perdendo essa anatomia, é indicado a lente de contato e a saúde como um todo do sistema de mordida, ele fica equilibrado. Então seria mito. Perfeito. É mito ou verdade que ao fazer as lentes, os dentes sofrem um desgaste? Olha que bacana, Regina. É de fundamental importância, no caso profissional, ele ter um estudo criterioso, lógico, de proporção e de personalizar. Porque você pode ter um rosto mais alongado, você pode ter uma musculatura mais forte, mais suave, você pode também ter incompetência muscular, porque você não tem o toque nesses dentes, você pode ter uma, vamos dizer, uma flacidez dos músculos de região de papada, porque você não deglute, porque você não tem o toque nesses dentes. Então, e até a própria harmonização do terço inferior, Regina, ele tá totalmente interligado com esses movimentos de lateralidade e de você abrir, abrir, pra você poder triturar os alimentos. Perfeito. É mito ou verdade que as lentes de contato dentais fortalecem os dentes? Partindo desse ponto, desse ponto de análise facial, a gente vai realmente, através dessas medidas e da função de dente a dente, saber se realmente eles precisam de um acréscimo. Então, as lentes, elas são como se fosse um complemento, uma adição de anatomia, lógico. Aí a gente tem todo um critério também de fortalecer a imagem. Se a gente pode aumentar esses dentes, por que não usar um canino mais masculino pra o homem e usar um incisivo, porque você tem dentes que são diretamente relacionados com o sexo. Então, a mulher, olha que interessante, Regina, a mulher tem um incisivo maior e ela expõe os incisivos em torno de 4 milímetros. O homem, ele expõe em torno de 2 milímetros e ele expõe mais os caninos, porque é um dente mais masculino, de posicionamento mais agressivo, vamos dizer, pro lado masculino, não é? Seria isso. Muito interessante. Olha que bacana, muito legal. Muito bacana, muito. É mito ou verdade que as lentes de contato podem quebrar facilmente? Regina, como o sistema, o nosso sistema de boca, de mordida, chama sistema estomatognático. Então, é um conjunto de, no caso, fatores. Muitas vezes o paciente, ele tá potencializando esses movimentos através do bruxismo e o tratamento, ele vem justamente até pra olhar o paciente de como um todo, diminuindo a ansiedade do paciente, lógico. Se a gente faz o tratamento, a gente, muitas vezes, a gente usa toxina butolínica pra equilibrar essa musculatura, faz-se as lentes, né? Primeiro, eu desprogramo essa musculatura que tava, vamos dizer, viciada em ranger. Depois que a gente desprograma com a toxina, que também tem uma relação muito forte do bruxismo com as enxaquecas tensionais, né? Então, muitas vezes, o paciente, ele tensiona nessas dores na região cervical, com o sono também. Então, tá tudo envolvido. Nós somos um paciente, o paciente, ele é um todo, né? Então, tomando como base esse critério, realmente, quando a gente faz a lente de contato, a gente checa a tensão, checando a tensão, não haverá fratura. E outra coisa, um outro fator também que é muito importante pro pessoal de casa, é lembrar que é o seguinte, as lentes de contato, elas tiveram uma evolução. Elas começaram de uma forma artística na década de 50, em Los Angeles, em Hollywood, assim, quase como se fosse uma roupa pra o sorriso. Olha que bacana. Na década de 80, começaram-se as facetas, que são aquela... é uma lente, vamos dizer, mais grossa, mais, vamos dizer, mais robusta. E a partir dos anos 90, foi usada a tecnologia digital, onde existe quase o mínimo possível, lógico, se, de acordo com a análise facial e com o desgaste dos dentes, tiver indicação, daí sim, são as lentes de contato. Muito legal. Vamos continuar, eu tenho uma porção de dúvidas. É mito ou verdade que a lente de contato dental pode causar cáries e infiltrações nos dentes? Complementando, Regina, é muito interessante o paciente entender que teve toda uma tipo de evolução, né? E hoje, a gente tem, da década de 90 pra cá, a gente tem uma técnica de adesividade, de solda biológica. O que isso quer dizer? Quer dizer que o dente não é colado, ele é um imbricamento, é uma solda, evitando, assim, gaps, fraturas e possíveis infiltrações entre o material da lente e o remanescente dental. E essa foto também é muito bacana, porque você entende, a lente, ela é isso, ela é uma proteção, ela vai ter todo esse critério, né? O sorriso, né? Porque serão, no caso, as lentes, elas são feitas, às vezes, em mais de um dente, se necessário. E, lógico, tendo como base o quê? Triturar os alimentos, postura da parte muscular, a parte de fortalecimento também emocional, porque, lógico, se você sorrir, a gente sabe, quando a gente usa a musculatura das expressões positivas, a gente gasta menos energia. Quando a gente usa a musculatura das expressões negativas, que é o bruxismo, que é o estresse, que é o apertamento, a gente gasta mais energia. Então, lógico, se a gente precisa sorrir, todas as vezes que a gente está expressando os dentes, a gente gasta menos energia. Doutor Emerson, eu fui entender agora, com essa foto, como que funciona a lente. Agora sim, né, Regina? É muito também legal o pessoal de casa saber o seguinte, um exemplo, um paciente que fez um tratamento de canal e o dente ficou escurecido e ficou enfraquecido. Então, eu tenho que, nesse dente especificamente, se ele tiver uma resina, eu tenho que remover essa resina antiga. Todo o material que previamente foi usado em um outro tratamento, Regina, eu tenho que deixar tudo limpo, livre de cárie, livre de algum material que venha a sobrepor a cor e que no final desse tratamento não se tenha um resultado estético favorável. Perfeito. Temos perguntas do pessoal de casa, vou pedir um minutinho que eu já venho, doutor Emerson. Eu fui entender agora com essa foto à lente. Vamos às perguntas? Para o doutor Emerson Albuquerque. Primeira pergunta foi enviada pela Regiane. Olha, charada a nossa colega. Depois que eu colocar as lentes de contato, eu não vou poder mais consumir café, vinho, chá, etc. Ouve dizer que elas mancham com facilidade. Olha que bacana, Regina. Na realidade, é mito, não é? Porque a gente sabe que a tecnologia dessa última geração das lentes, ela não pigmenta, ela, além disso, ela tem a fotofluorescência, é um exemplo, se você sorrir à noite, ilumina igual o dente, então ela tem as características bem próximas à do elemento dental. Apesar que nós sabemos que o quê? Que a gente consegue também fortalecer o dente, né? Então, seria mito. Perfeito. A próxima pergunta é da Mariane. Se a lente de contato dental for feita apenas nos dentes superiores, os dentes inferiores ficarão com cores diferentes? Ô, Mariane, obrigado. Foi muito bacana essa sua pergunta. Exatamente, Regina. A gente tem que avaliar, tem toda uma correlação da cor da lente com a cor dos olhos, com a cor da pele, com a cor do cabelo. Então, a gente tem todo esse estudo. Por que que, às vezes, algumas pessoas comentam nossa, eu vi uma pessoa com a lente estava estranho? Porque você também tem que entender que mesmo um dente mais claro, existe uma cor de dente natural clareado, né? Então, a gente também tem que ter esse cuidado para não ficar um sorriso, vamos dizer, muito artificial. E não pigmenta, viu, Mariana? Não pigmenta. O bacana é isso. Lembrando que a pessoa que faz o paciente, ele tem que ir regularmente fazer as proflaxias, as limpezas, porque, por incrível que pareça, na lente não pigmenta, mas por trás é dente realmente. Então, por trás pigmenta. Perfeito. Onde tem esmalto. Próxima pergunta foi enviada pela Lidiane. Há perigo de soltar ou descolar as lentes de contato dentais? Mito, Lidiane, muito obrigado por participar. Pois é, Regina, como teve uma evolução, hoje não se precisa fazer tantos desgastes. E existe essa solda, não é colado. Então, um exemplo, se você sofrer algum acidente, algo nesse sentido, você quebra na base do dente, mas não quebra na lente. Tá, ó, doutora, eu só perdi. Ela é encaixada, ela é colada, soldada? Como é que é? Ela é soldada. Soldada, Regina, seria mais ou menos assim. Eu faço micro ranhuras na superfície da cerâmica, nano, e eu faço um condicionamento no esmalte do dente. Então, isso vai como se fosse uma resina líquida e eu pego a luz, eu polimerizo, é como se fosse um laser de baixa intensidade, e eu consigo, vamos dizer, transformar essa cola, vamos dizer, que é líquida. Uma solda. Exatamente, seria uma solda, né? É um tipo, como se fosse um embricamento, né? Então, não solta. E dói? Basicamente... Não dói, porque a gente faz... Primeiro, a gente tem que dar... Todo procedimento, ele é feito com anestesia, e o bacana é o paciente entender que a gente vai fazer a base a nível de esmalte do dente. Então, por quê? Porque a técnica, você tem uma maior adesividade quando você faz esse trabalho sobre o esmalte, não sobre a dentina, especificamente. Temos mais perguntas de novo, vou pedir um minutinho. Ai, que interessante o assunto, né? Daqui a pouco vai ter brownie com pinhão. Sim, já estamos... Próxima pergunta, o doutor Emerson Albuquerque. Vamos lá. Próxima pergunta foi enviada pela Louise. E se eu me arrepender e quiser voltar com os meus dentes originais, é possível reverter? Não é. Não é possível, Regina. Até porque, como é feita uma solda, então, à medida que você... Se você for usar de algum artifício para remover, você vai ter que usar a broca mesmo. Então, você vai ter não só o desgaste da cerâmica, e como você não tem um controle, porque como é uma solda, você desgasta a dente também. Então, não é possível. Não pode. Não pode trocar. E não pode remover. Agora, tem que trocar? Também não, né? Também não, porque como ela não pigmenta, o que precisa ser feito é... Tá checando a mordida, a gente tá... Geralmente, quando nós finalizamos o tratamento, a gente sugere usar uma placa protetora, que é basicamente isso aí, Regina. Maravilha. Então, é bem tranquilo a manutenção. É tanto que eu tenho as minhas lentes há 12 anos. São lentes. Então, até hoje é aqui. Íntegras. Tá ótimo, tá ótimo. Bom, tive o prazer em conversar com o doutor Emerson Albuquerque, que é especialista em harmonização orofacial. Ele é cirurgião dentista, especialista em harmonização orofacial. O Instagram do doutor Emerson é arroba DR Emerson Albuquerque. Emerson com N de navio no final, tá bom? DR Emerson Albuquerque. Telefone para contato do doutor Emerson Albuquerque. 11 9-9-1-5-6-3-7-3-9. 9-9-1-5-6-3-7-3-9. Doutor Emerson, muito obrigado. Um prazer conversar com você. Perdão. Obrigado, Regina. Um prazer. Até breve. Muito obrigado. Até breve.